Hoje ao me acordar, outra vez estou sozinho Sinto a falta de você, preciso do teu carinho Será onde você está, nem ligou pra me dizer Você sabe que te amo e tudo que eu quero é ficar com você Você sabe que te amo e tudo que eu quero é ficar com você Eu saio pra rua te procurar Pelo avenida, cruzando a cidade No banco da praça ou na mesa do bar Eu volto pra casa tão desesperado Com o peito doendo, coração machucado Na esperança de te ver voltar Eu saio pra rua te procurar Pelo avenida, cruzando a cidade No banco da praça ou na mesa do bar Eu volto pra casa tão desesperado Com o peito doendo, coração machucado Na esperança de te ver voltar Eu saio pra rua te procurar Pelo avenida, cruzando a cidade No banco da praça ou na mesa do bar Eu volto pra casa tão desesperado Com o peito doendo, coração machucado Na esperança de te ver voltar Na esperança de te ver voltar No banco da praça ou na mesa do bar Amiga, eu quero lhe dizer O que está no pensamento Tá vendo aquela mulher Não esqueça um só momento Amiga, eu quero lhe contar Porque estou apaixonado Eu quero me casar com ela Amar e também ser amado Chegou como quem não quer nada E foi me seduzindo Eu acabei caindo Nas asas da paixão Eu quero ficar com ela a vida inteirinha Pra ser somente minha Não quero solidão Amiga, eu quero lhe dizer O que está no pensamento Tá vendo aquela mulher Não esqueça um só momento Amiga, eu quero lhe contar Porque estou apaixonado Eu quero me casar com ela Amar e também ser amado Chegou como quem não quer nada E foi me seduzindo Eu acabei caindo Eu acabei caindo Nas asas da paixão Eu quero ficar com ela a vida inteirinha Pra ser somente minha Não quero solidão Não quero solidão Não quero solidão Chegou como quem não quer nada E foi me seduzindo E foi me seduzindo Eu acabei caindo Eu acabei caindo Nas asas da paixão Eu acabei caindo Eu acabei caindo Eu quero ficar com ela a vida inteirinha Pra ser somente minha Não quero solidão Pra ser somente minha Não quero solidão Eu acabei caindo Mexeu de esperança, prometendo que vai voltar E eu fico aqui sofrendo, contando as horas de você chegar Eu já me cansei desse jogo seu Hoje mesmo eu vou partir, só vou deixar o meu adeus Eu já me cansei desse jogo seu Hoje mesmo eu vou partir, só vou deixar o meu adeus Eu já me cansei desse jogo seu Hoje mesmo eu vou partir, só vou deixar o meu adeus Eu já me cansei desse jogo seu